A CIDADE NO BRASIL 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 Então, você já sabe onde mora o de Saúl? Sim. Estive com ele muitas vezes. Ele praticamente viu nascer meu filho. Você tem um filho? Paco Valdez Hernandes. Eu também tenho um da Antônia. A filha da dona Gisela e... Sim, sim, sim. Mas agora eu quero que tu me fales da Biá. Ela está onde a conheceu. Na fazenda. Na fazenda? Mas Pereira... Não procure Nélia. Lave-la a Biá de outros tempos. Eu posso imaginar. Biá... Fale do nosso filho, o José. Moriu tuberculoso. Tuberculoso. Meu filho. Agora me gustaría descansar. Por favor, Hernandes. Eu quero dormir um pouco. Primeiro o senhor vai tomar seu pratinho de sopa. Ah, sim. A sopa. Por favor, dona Gisela. Dê a sopa para ele. O que ele tem? Nada, nada. Nós estamos falando sobre nossas vidas. Louvado seja Deus, senhor Hernandes. Eu pensei que o senhor iria morrer. Como dizem os colonos... Erva ruim. Diada não mata. O nosso filho. Meu Deus. Acontece tanta coisa na minha vida. Sem eu saber porquê. Sem eu saber porquê. Sin eu saber porquê. Amém. 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 Antônio. Antônio, você me disse que vinha. Eu estou te esperando. Estou te esperando. Eu queria que você conhecesse nosso filho. Antônio. Ele é bonito. É tão inteligente. É advogado, você não sabia, não é mesmo? Ele é tão carinhoso. Como você, Antônio. Carinhoso. Muito carinhoso. O nosso filho, Antônio. Ele saiu branco que nem você. Não será melhor para ele. Para enfrentar o mundo. Ele puxou a você, Antônio. Ele puxou a você. O nosso José. O nosso José puxou a você, Antônio. A Anambiá está ficando louca. Não é melhor nós contar para o patrão? Nosso filho está me esperando. A Anambiá está ficando louca. Mas antes... Eu queria ver você. Falar com você. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando, Antônio. Nosso filho vai herdar essa fazenda e todas as outras. Você não sabia. Ele é neto do seu Décio. Meu pai é neto do dono de tudo isto. Ele se chama José Antônio Coutinho. Antônio, por sua causa. 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 A gente tem que contar para o patrão. Ela faz isso toda noite. É, precisamos. Está bom você. Ela faz tempo. Ela fazemas, você lembra. Ela faz기도ito. Eu vou lá, né. Ela faz Viewirizoured. Luiz para mim. Seu Antônio, o senhor não vai tomar a sua sopa? Não. Muito obrigado, Ana Gisalda. Eu vou embora para casa. Eu voltarei amanhã cedo. Com licença. Boa noite. Boa noite. Como está o homem? Tomou toda a sopa, Ana. De fome não morre. Está estranho esse português. Eu tenho que avisar a Mercedes, pobrecilha. Ela devia saber com quem se casava. Paquito. Tu não sabes de onde vienes. Por que um não tem que morir por um ideal? Paco Valdez. Deus queira que tu não salgas a tu padre. Ou será que tenho que rogarte o contrário? Por Deus. Debo estar volvendo-me louca. Mas te pido trai-me Antônio sano e salvo. Eu não sei como agradecer-lhes. Agora o senhor precisa se preocupar em ficar bom. Claro, Nancy. Eu tenho mulher e filhos. preciso avisá-los. Dona Mercedes, é a sua mulher? Sim. No delírio, o senhor só chamava por ela. Amanhã a gente avisa, Hernandes. Agora já é tarde demais. Ah, Onofre. Ele tem razão, senhora. Amanhã. Oi, estou muito cansado. Está bem. Então descanso em paz. Oh, durma em paz. Eu tinha um filho e não sabia. um filho da minha, Biá. Como seria ele? Os seus traços. Meu Deus. Que vida mais maluca. Biá. Tu não me dissestes nada. Como é que eu ia saber que tu tinhas me dado um filho? Antônia, eu estou dormindo em tua casa. Teu marido e teu filho dormem agora. Estão perto de mim. Mas eu não vou te trair, Ana. Você nunca me perdoaria. Eu te perdoei. Mas você nunca me perdoaria. Não é mesmo? Ai, meu Deus. Enquanto a bobagem, eu fico pensando. Que é o amor, irmã? Ainda hoje eu achei o espanhol tão bonito. E agora estou aqui, tremendo por causa do teu marido. Ai, eu devo estar ficando louca. Eu juro que não sabia. Eu juro que não sabia. Ou minha vida teria tomado outros rungos. Outros rungos. O dia vai nascendo. O meu coração vai se acalmando. Se acalmando. Se acalmando. Se é gão, 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 se é gão. Mas a noite, a noite que me traz as lembranças mais doídas, a noite. Maria? Bom dia, Sr. Antônio. Eu vim apanhar o Quinzinho. Com licença. Que horas serão? Parece que ele acordou muito cedo hoje. Acordou cedo mesmo. Eu não consigo mais pegar no sono. Dormi tão mal esta noite. Todos esses pensamentos arrondarem a cabeça. A titia já vai fazer a papinha dele? É a mamadeira? Ah, e o café do papai também. Sim, senhor. Senão ele acorda e vai querer a papinha, não é? Ele vai ficar com fome também. Você levantou muito cedo hoje, não? O senhor não escutou ele reinando lá no quarto? Não. Eu só escutei quando você entrou. Eu... eu não quis bater na porta para não acordar o senhor. Não faz mal. Foi até bom acordar um pouco mais cedo. Eu quero dar um pulo na casa dos seus pais. Saber do meu amigo. O café está quase pronto. Eu espero. Certo? Como que está detto? Isto porque ele jogaram榨. Então, eu liro lavar o destino. A CIDADE NO BRASIL 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 DRIVING SOPIRO A CIDADE NO BRASIL N inception a sua mãe está bem senhor Hernandes está ótimo em lugar seguro graças a Deus Francisco mas vai lá manda sua mãe vir aqui compreende vai lá porque não se acha que o melhor senhor não iria até lá senhora Pereira porque os outros podem desconfiar e o que é senhor do Fico eles eles ainda estão atrás do senhor Hernandes compreende é vai Francisco vai vai chamar sua mãe sim senhor senhor Pereira por favor entre venha tomar um café conosco mas conversar na sala é melhor muito obrigado não está preparando para viajar é mulher moral você sabe quando nós volta nós nós o que você sabe nós casa olário senhor sirva três cafezinhos lá na sala sim senhora vamos sair de casa para servir de empregada para ninguém não nada mamangaba o que é é nada 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 ó mãe vem comigo que passa aí tem um homem lá na venda do seu outro filho ele quer falar com a senhora tem notícia do papai mãe é o destino tem dessas coisas né senhor Hernandes sim assim é dona Risserda e a gente precisa se conformar né eu por exemplo perdi a minha Antônia há tão pouco tempo agora minha outra filha está lá na casa do marido dela cuidando do filho dos dois sim Pereira me contou ia sair coitada eu acho que ela vai acabar solteirona ela não tem sorte nunca se sabe dia de amanhã dona Risserda é verdade nunca se sabe ainda não vi essa sua ira quando ela esteve aqui o senhor estava passando muito mal ah sim pero eu me recuerdo dela algumas vezes que estive aqui com o Paco Valdez pois é e essa minha filha é tão bonitinha tão prestigiosa trabalhadeira não sei porque ela não consegue arranjar ai eu nem sei porque eu estou falando essas coisas para o senhor viu vamos estou batendo com licença deve ser minha mulher ah sim oh senhora hein é do Mercedos é do Mercedos é do Mercedos por favor hein por favor eu vou me mandar a dívida aqui oh Mercedos cuidado por favor meu ombro estás herido não foi nada não foi nada não te pongas nerviosa Deus meu está tudo bem Mercedos está tudo bem como vai eu estou bem pai e o senhor bem bem então por que temiam que passar essas coisas não te aflijas Mercedes não te aflijas por que oíste o senhor de salvo e o senhor Tufi já haviam arreglado as coisas para soltarte eles querem mandar-me fora do país querem esposar-me é verdade mãe e agora que o senhor fugiu pai as coisas pioraram mas não me encontrarão eu te te lo juro antonio antonio que é o que vai fazer continuar fugindo por toda doída como como um criminal o senhor o senhor vai demorar sente-se um pouco senhor eu vou chamar o senhor de salvo muito obrigado com licença obrigado o governo desta vez parece mesmo disposto a não permitir que se repitam os fatos de 17 há muitos prisões continuam deportando anarquistas a cidade estava agitada hoje de manhã quando eu fui levar o meu pai na estação ontem também foi uma correria danada eles insistem em fazer parede será que essa comida não sai cadê a matilde rosária foi atrás do feijão ela está zangada mesmo com você hein é parece mas vamos comer que eu já estou atrasada mas a rosária não vai sentar na mesa conosco ô rosária as criadas acordou azedo vou falar com ele eu não vou falar com ninguém vou trabalhar o almoço não quero almoçar tchau isso é o casamento é é isso cadê ele foi trabalhar mas sem almoçar é rosária sem almoçar assim ele acaba ficando doente vá se entender essas mulheres pois é ele ainda vai se meter em encrencas por causa desse amigo mas Jussef vendeu para a senhora outro dia feijão já acabou né seu Jussef é lá tem muitas bocas para comer lá na república é essa república montou faminta é é na república o senhor arranja para mim pelo menos uns cinco quilinhos cinco quilinhos é cinco quilinhos ah seu Jussef o senhor é tão simpático é simpático é e o senhor é muito esperto é ah não seu Jussef eu estou falando de coração é de coração mesmo é então eu vai arranja feijão para a senhora mas só dois quilinhos só dois quilinhos é oh seu Jussef o senhor é tão bonzinho tão bonitão é bonitão é a senhora acha mesmo é de coração né vai arranja para a senhora cinco quilinhos mas só deste mês só deste mês está certo está certo está certo e não pensa Jussef bobo é pensa uma coisa dessa seu Jussef Deus me liga é bonitão é é é é é é é é Nina você continua com enjoo não 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 professor eu estou bem melhor e quando essa criança nascer ela precisa ter um nome você já pensou nisso mas tem que pensar alô é bom dia bom dia bom dia quer almoçar Pierina não obrigada professora eu já almocei como está Nina bem bem Pierina eu acho que já arranjei um emprego para você emprego é professora para acabar com esta com esta falação destas linguaruda é mas que falação nós saímos ontem me chamaram de mulher do professor sacramento é por isso que eu pedi para ela é ela me pediu para arrumar um emprego onde ela pudesse trabalhar e ter o filho dela em paz é e você arranjou é falei com uma amiga minha que falou com outra amiga dela bom tem uma família gente rica eles recebem a Nina cuida dela e depois fica com o filho dela quando nasce como se fosse filho deles Nina você vai dar teu filho? não não professor não foi isso que eu pedi para ela não 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 me pediu isso mas podia ser que Nina não eu não quero isso eu nunca faria uma coisa dessas é eu nem teria cabimento e Nina você faria uma coisa dessas com um filho meu? é claro com quem você queria que fosse não nunca professor imagina então como é que você vem com uma conversa dessa aqui? professora eu pensei que ela precisava criar do filho dela então eu pensei que podia ajudar professora dá licença até parece que o filho é seu mesmo muito obrigada muito obrigada o senhor é um anjo de bondade é nada nada tá bom leva feijão leva mas olha outra vez venda aqui compra também outra mercadoria não é só feijão 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 mas é claro senhor Wilson é claro mas Deus lhe pague senhor Wilson é de nada é de nada até outro dia passa a ver Nina escuta esquece bagada Ana Matilde ah senhor Wilson desculpe é nada acontece não precisa ficar nervosa calma pronto pronto certinho muito obrigada até outro dia senhor Wilson até outro dia dona Matilde a mulher dele e o filho já foram pra casa deles e como ele está está bem melhor senhor o senhor quer ver ah mas se a senhora permite eu faço o favor é por aqui por favor vamos vamos mas você escapou de uma boa senhor por favor muito obrigado eu estava preocupado com você e precisamos conversar seriamente sobre minha expulsão é mas você não devia de ter fugido não eu não sabia que estava tentando ajudar você e o senhor tofique e agora a gente tem que deixar você escondido até que o meu avocato conserte esta situação eu não quero irme deste país eu não quero irme eu tenho mulheres filhos calma senhor hernandez calma é tem calma que a gente vai ver o que vai fazer nós vai tentar vai tentar é nossa ajuda nossa ajuda eu não sei como vou agradecer a vocês não não fala acusiva eu disse que vamos tentar nós vamos ver Fernandes eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.